Trabalhando com a equação da energia, a instalação de bombeamento a seguir opera em regime permanente com uma vazão de 3.2 litros por segundo. A tubulação antes da bomba tem uma perda de carga igual a 2 metros. A tubulação de recalque, tubulação depois da bomba, tem uma perda de carga de 35.2 metros. Sabendo que a tubulação antes da bomba tem um diâmetro interno de 52.5 milímetros, que corresponde a uma área de seção igual a 21.7 centímetros quadrados, e a tubulação de recalque tem um diâmetro interno igual a 40.8 milímetros, que corresponde a uma área de 13.1 centímetros quadrados, pede-se a carga manométrica da bomba, a potência da bomba sabendo que seu rendimento é igual a 78%, a velocidade que seria determinada por um tubo de pitot, se o mesmo fosse instalado no eixo da tubulação de recalque, e se ao mesmo fosse acoplado um manômetro diferencial, qual seria o desnível do fluido manométrico, que tem massa específica, igual a 2.900 quilos por metro cúbico. Dados. Peso específico do fluido piscou, igual a 9.800 N por metro cúbico. Aceleração da gravidade, 9.8 metros por segundo ao quadrado. E viscosidade cinemática, igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Resposta. Carga manométrica, aproximadamente igual a 83.2 metros. Potência nominal da bomba, ou potência mecânica, aproximadamente igual a 3.345.1 watts. Velocidade do pitot, que no caso, como ele foi instalado no eixo do conduto, é a velocidade máxima igual a 2.99 metros por segundo, aproximadamente. E o desnível do fluido manométrico, acoplado ao pitot, aproximadamente igual a 240 milímetros. Esse é um exercício que já caiu em prova e também corresponde ao exercício 118 da nossa Bibliografia Básica. Bibliografia Básica é essa que pode ser acessada de forma gratuita através da web. Está aqui o endereço para acesso à mesma. www.escoladavida.eng.br barra ft barra chamada dft.htm Como vou achar a carga manométrica da bomba? Não temos nenhuma potência. E nem a CCB. CCB é curva característica da bomba. Seria a carga manométrica em função da vazão. Também não foi dada. Então, neste caso, temos que aplicar a equação de energia para um escoamento incompressível, em regime permanente e com uma entrada e uma saída. Só temos uma vazão, no caso da nossa instalação de bombeamento do exercício. Então, nós ficaremos com a carga inicial, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga final, mais a perda de carga do início ao fim. Carga inicial calculada pela carga potencial de posição, mais a carga de pressão, mais a carga cinética. Aqui nós temos a carga cinética, podendo ser corrigida pelo coeficiente de Coriolis, já que trabalhamos com a velocidade média, mas isto só ocorre se existir essa carga cinética. Ela só vai existir se for sessão de conduto. Aí, neste caso, se for sessão de conduto, o meu y vale 1. Agora, se for nível de reservatório, não tem o alfa e também não tem velocidade, porque é a condição de regime permanente. Aí, no caso, o meu y valerá 0, mais a carga manométrica da bomba, mais, igual, carga potencial de posição na sessão final, mais a carga de pressão e, novamente, a carga cinética, corrigida pelo coeficiente Coriolis, se for sessão de tubo. E, neste caso, o y vale 1. Agora, se for nível de reservatório, isto aqui não existe, e o y vale 0, que é a condição de regime permanente. Mas, a perda de carga do início ao fim. Vamos aplicar isso para o nosso caso. Nós adotamos o PHR no eixo da bomba. A nossa sessão inicial é nível de reservatório 1, que permanece constante, condição de regime permanente. A nossa sessão final é nível de reservatório 2, também permanece constante, condição de regime permanente. Em ambos, eu tenho o respiro, significa que aqui eu tenho atuando a pressão atmosférica. Ora, pelo fato de ser um regime permanente, nós vamos ter a não existência da carga cinética, tanto na sessão 1 quanto na sessão 2. Outra coisa que devemos observar é que P1 vai ser igual a P2, igual a pressão atmosférica. Como nós vamos trabalhar na escala efetiva, a escala efetiva é aquela que adota como zero a pressão atmosférica, a carga de pressão também será zero. Então, nós vamos ficar com a carga de posição, no caso de 1, seria 4,5 metros, zero, carga de pressão zero, pressão atmosférica, carga cinética zero, mais HB, igual cota de 2, que seria 46 metros, mais 4,5 metros, ou seja, 50,5 metros, carga de pressão final é zero, porque é a pressão atmosférica, escala efetiva, e a carga cinética é zero. Perda de carga antes da bomba, de 1 até a entrada, mais a perda de carga depois da bomba, de S até 2. Lembrando que a perda de carga de EAS não é considerada na equação da energia. Por quê? Porque ela já é considerada no rendimento da máquina, que é sempre menor que 100%. Ora, a tubulação antes da bomba tem uma perda de carga de 2 metros, isso foi dado no enunciado. E a tubulação de recalque, que é a tubulação depois da bomba, tem uma perda de carga de 35,2 metros. Ora, a partir daí, podemos achar a nossa carga manométrica, que, no caso, vai nos dar 83,2 metros. E a potência da bomba? Sabendo que o seu rendimento é igual a 78%, como determina? Basta lembrar do conceito de bomba hidráulica. A bomba hidráulica é um dispositivo que converte a potência mecânica, que, no caso, é a potência nominal da bomba, em potência hidráulica N. O rendimento é sempre calculado potência útil, sua potência pode ser enjogou, a que sai, sobre a que entra. Então, será N sobre NB. E a potência hidráulica é sempre calculada pelo produto do peso específico do fluido que passa pela bomba, pela vazão do fluido que passa pela bomba e pela carga manométrica da bomba. E daí nós tiramos a potência mecânica, a potência nominal, que seria a potência hidráulica, dividida pelo rendimento. Temos a carga manométrica, calculada 83,2 metros. Temos a vazão 3,2 litros por segundo, precisamos passar para metros cúbicos por segundo para trabalharmos no sistema internacional. Então, dividimos por mil, então fica 3,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Temos o peso específico do fluido que passa pela bomba, que foi dado, 9.800 N por metro cúbico. Temos o rendimento da bomba, que também foi dado, 78%. Então, portanto, a nossa única incógnita seria a potência nominal da bomba, ou a potência mecânica. Aí é só o cálculo, 9.800 vezes 3,2 vezes 10 a menos 3, vezes 83,2, dividido por 0,78, que vai nos dar uma potência aproximadamente igual, 3.345,1 watts. Bom, agora é partir para a velocidade que seria determinada por um tubo de pitô se o mesmo fosse instalado no eixo da tubulação. Bom, vamos recordar o tubo de pitô. O tubo de pitô é sempre instalado contra o escoamento e, através dele, determinamos a velocidade real do ponto, desse ponto 1. Por quê? O zero é o nosso ponto de estagnação, então aqui nós temos uma pressão total, que seria a pressão estática mais a dinâmica. Lembrando que a pressão dinâmica é a pressão que é obtida na conversão de energia cinética em pressão. Então, nesse ponto, o fluido vem, se choca, a velocidade em zero é zero. E aqui, em 1, eu não tenho a pressão estática. Por quê? Porque depois de preenchido, o fluido continua escoando. Agora, a pressão estática em 1 é precisamente igual à pressão estática em zero, porque essa distância é desprezível. Então, nós vamos aplicar que a carga total em zero é igual à carga total em 1, já que não temos perda. E, a partir daí, nós tiramos que a velocidade real do ponto, no caso, o ponto 1, seria a raiz quadrada de 2 vezes a elevação da gravidade, vezes o desnível do fluido manométrico instalado, vezes a diferença entre o peso específico do fluido manométrico pelo peso específico do fluido que está escoando, dividido pelo peso específico que está escoando. Pitô instalado no eixo do tubo possibilita determinar a velocidade máxima do escoamento. Por quê? Porque no centro, eu vou ter a velocidade máxima. Ora, então, essa minha velocidade real será a velocidade máxima. Bom, mas eu estou com uma equação com duas incógnitas. Eu não conheço a velocidade máxima e não conheço o desnível. Como é que eu vou fazer isso? Sim, é uma verdade. Só que nós temos a vazão e a área da seção livre de recalque. Aí é só lembrar que o alemão que vá. Vazão é velocidade média vezes a área. Nós temos a vazão e temos as características do tubo. Foi dado o diâmetro interno, foi dado a área. Precisamos passar essa área para o metro quadrado. Então, nós dividimos por 10 mil. Está aqui, 10 a menos 4. Com isso, nós achamos a velocidade média do recalque, que vai nos dar aproximadamente 2,44 metros por segundo. Como o conduto é forçado e é de seção transversal circular, podemos relacionar, em função do tipo de escoamento, ou seja, se ele for laminado ou turbulento, a velocidade média com a velocidade máxima. Nós deduzimos isso no nosso curso básico de McFlu ou de FT. Onde nós chegamos à conclusão que para o escoamento laminar, nessa condição de conduto, seção forçada, ex-seção circular, a velocidade média era máxima sobre 2. E se fosse turbulento, a média seria 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima. Lembrando que para o escoamento laminar, o Reynolds tem que ser menor ou igual a 2.000. Para o turbulento, o Reynolds é maior ou igual a 4.000. Ora, temos a velocidade média, temos as características do tubo no recalque. Temos a viscosidade cinemática, calculamos o número de Reynolds. Massa específica, vezes a velocidade média, vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica. Ou velocidade média, diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática. No caso do conduto forçado, de seção circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. A partir daí, nós temos que o número de Reynolds seria a nossa velocidade média, o diâmetro passando para metros, viscosidade cinemática. Obtemos um Reynolds igual a 99.552, muito maior do que 4.000. Portanto, o escoamento é turbulento. Ora, no escoamento turbulento, a velocidade média é 49 sobre 60 da máxima. Podemos determinar tranquilamente a velocidade máxima, que seria obtida através do pitor. Essa velocidade máxima seria 60 sobre 49, vezes a velocidade média, que vai nos dar aproximadamente 2,99 metros por segundo. Como vou determinar o desnível do fluido manométrico, utilizado no manômetro diferencial acoplado ao pitor? Basta lembrar da expressão. Velocidade real, que no caso é a velocidade máxima, a raiz quadrada de 2gh, gama e menos gama sobre gama. Nossa única incógnita é o desnível do fluido manométrico, o nosso h. Substituindo os valores, nós temos a velocidade máxima, que nós calculamos, duas vezes a aceleração da gravidade, a nossa incógnita. Aqui, o peso específico do fluido manométrico seria a massa específica do fluido manométrico, vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 2,900 vezes 9,8, menos 9,800 sobre 9,800. Uma equação com uma única incógnita. Levamos ao quadrado para eliminar a raiz e a partir daí obtemos o desnível do fluido manométrico, que vai nos dar aproximadamente 240 milímetros. É um bom exercício, hein? Bom exercício tanto para a prova como para recordar os conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento desse novo curso de hidráulica básica. Qualquer dúvida, entre em contato por raimundo.ignacio.escoladavita.eng.br E, se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira, você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!